Tudo o que eu faço amém da minha alma Desde os meus esforços Até o meu descanso O céu é muito pequeno comparando com os nossos sonhos E os nossos passos não servem no solo porque caminhamos com a luz de Deus Respiramos o ar divino Isso deixa-nos mais puros e mais transparentes Enchendo os nossos corações de amor e harmonias Perdemos muito Ganhamos muito Lágrimas substituíram palavras E abraços esconderam sentimentos Sucesso nunca será o topo Sucesso é a concretização de um objetivo Nessa vida nada nos derruba Simplesmente Tudo deixa-nos mais fortes A vida é uma perspetiva